Gente, você disse que é o judeu do Roberto, não é? Judeu não, é porque ele é besta. Quer ver? Vem cá. Ei, Roberto. Hã? Rapaz, pra ficar mais divertido aqui no mar, o caba tem que banhar mesmo, pular de pontinha com oi e boca aberta. É? É. A primeira vez é assim? A primeira vez tem que ser. É dar sorte, né? Sorte no amor. Não, então eu vou lá. Segura pra mim, seu irmão. Vai. Ai, Salva! Que é? Tardendo, Salva! Tardendo? Tardendo, meu zai, meu povo! Tá salgada, Salva! Salva, não faz isso com o amigo, não, Salva! Ô, rapaz, desculpa, eu esqueci! Eu sabia que é a água de salgada aí! Desculpa, eu esqueci, rapaz. Mas, rapaz, eu esqueci o negócio desse. Vai lá lavar o oi, vai lá lavar o oi lá. Vai lá lavar o oi. Mati lá, né? É. Tchau, tchau.